Claudia Arbex é a única designer brasileira a integrar um catálogo de moda internacional em acessórios de luxo. Esse catálogo é o catálogo da Swarovski's Element, é isso mesmo. Claudia Arbex foi a primeira a começar a trabalhar com malha e cristal, cristais Swarovski's Element. E ela é uma das únicas brasileiras a integrar esse livro da Swarovski. E nós estamos hoje aqui com a Maristela, que é a proprietária da Maria Chique aqui em Cascavel, em dois endereços, porque ela fechou uma parceria com a Claudia Arbex e é mais uma grande marca, dessa vez, com exclusividade, que você só encontra nas Maria Chiques aqui de Cascavel e Foz do Iguaçu. Tudo bem? Tudo bem, e você? Nossa, que potencial dessa Cláudia, hein? Isso, senhor. Poderosa. Que peças lindas também, né? Maravilhosa. Você está usando uma peça aqui, que é uma família, inclusive, que a gente tem algumas peças que depois a gente vai estar mostrando. Isso aqui tem anel, tem pulseira, tem brinco, tem tudo. Mas eu fiquei impressionado de ser a única brasileira, devido ao trabalho dela, que ela já trabalhava em grandes outras confecções, e aí ela foi para o acessório de luxo. E ela é considerada também, na matéria que eu li, como uma das grandes apostas do mercado de luxo e a única brasileira a integrar o livro da Swarovski Element. Isso. Que coisa. É, então, impressionante, né? Então, a Swarovski sempre faz essas seleções, né? A Swarovski Element, né? Das designers que trabalham com os cristais, com os materiais deles, né? Então, isso aí é um privilégio, né? Para a Cláudia, né? Eu acho que, assim... Nossa, valiza o trabalho dela acima de qualquer coisa. Isso. E ela também trabalha, assim, com famílias. Ela trabalha no banho dourado envelhecido, no prata também. Então, assim, e as peças dela têm, assim, um DNA diferente, né? Apesar de ser, assim, uma linha parecida com a Estela Geromini e com a Camila, mas, assim, ela tem a luz própria, né? É, elas trabalham, as pessoas trabalham na mesma linha, que é mercado de luxo. Exatamente, mercado de luxo. Agora, eu queria saber como é que foi essa parceria aí que você apareceu com a Cláudia, assim... Então, nós já trabalhamos com a marca dela tempos atrás, né? Só, assim, bem devido, assim, troca de marcas, né? Ela também, acho que acabou trabalhando com terceirização, né? E agora que ela voltou, assim, com força total, a gente está voltando com ela também, né? Nossa, eu fiquei impressionada. Semana passada a gente esteve em São Paulo para falar, para ir na convenção de Camila Klein, que estava acontecendo no JK e HTM, que foi maravilhoso. Foi lindo. Aliás, queria mandar um abraço para a Amélia, para a Camila, porque eu nunca, desde que eu conheci a Camila, eu nunca vi uma pessoa tão simples e tão humilde e com o talento que ela tem. É uma simplicidade, mas que tem um talento por trás impressionante. E a festa estava maravilhosa, inclusive eu tenho algumas fotos aí. E a Camila, eu também fiquei impressionado de ver a rapidez com que ela trabalha com as coisas. E por ocasião desse evento que vocês estevem em São Paulo e eu também estava te acompanhando, a gente foi no escritório, no ateliê da Cláudia Arbex. Eu fiquei impressionado com a maneira que ela trabalha, com a equipe grande que ela tem, trabalhando peça a peça manualmente. Foi impressionante, cada cristal é colado artesanalmente. Colado, um por um, é um trabalho de ser... Artesanal. Nós chegamos a entrar lá na mesa principal, lá, que estávamos desenvolvendo as peças, onde a designer estava desenvolvendo. Então, você vê como que é feito o trabalho que dá, né, para desenhar, para mandar fazer, para fazer as provas, né. Nossa, é uma loucura. Para depois, né, depois todos os banhos, juntar todos os materiais e fazer as colagens. Então, são peças manuais, né. E o trabalho é maravilhoso. Com acabamento de primeira. Acabamento de primeira, né. Agora, então vocês estão conferindo aí, enquanto a gente está falando, as imagens da coleção que acaba de chegar aqui em Cascavel, com exclusividade na Maria Chica Acessórios. Essas são apenas algumas peças que a Maristela pegou ao vivo e a cores. Mas ela fez um pedido no Minas Trend, que é uma loucura, que daqui a pouco vai estar chegando muito mais. E ela trabalha com essa coisa de família. Inclusive, a malha de, o colar que eu falei, que ela trabalha com malha de cristal. Malha Swarovski. Malha Swarovski com os cristais. Sim. Que ela foi uma das primeiras a trabalhar. Você tem, é o último colar que a gente tem aí. É uma peça de malha, né. A gente trouxe uma das peças dela. Linda. É um colar maravilhoso, esplêndido, né. Num luxo, né. Aliás, toda a coleção dela está linda, né. Não tem nada. O colar que você está usando, tem uma linha barroca, mistura preta e dourada, e que Georgia Gabbana trabalhou muito isso. E segue com muita força agora na nossa estação. E as peças dela, da Cláudia, né, você pode ver que estão bastante em evidência, né, no cenário nacional. A Globo, né. Nossa, por diversas vezes, né, a gente até compartilha o que é isso. A menina da novela da Estete Sangue Bom estava usando semana passada, né. Estava usando esse colar. A gente tem visto também na novela das nove, né, das oito e meia, nove horas ali. Também tem muitos colares da Cláudia e também no programa da Fátima Bernardes, né. Quase todos os dias ela está usando uma peça da Cláudia. E daí fui vendo as lojas onde ela tem, só nos melhores shoppings, nos shoppings de luxo, lojas maravilhosas, conceituais, luxuosas. Se você ainda não conhecia a Cláudia Arbex, dá um Google aí na Cláudia Arbex, que vai descobrir quem é e tudo isso que eu estou falando. E ela tem mais de 200 pontos especiais no Brasil inteiro onde é vendida. E agora, mais uma vez, aqui em Cascavel. Agora eu queria que você falasse, você está com uma promoção ainda na linha de Estela Geromini e Camila Klein, com 40% de desconto. Isso, nós continuamos com a promoção, né, ainda restam algumas peças, né, das coleções anteriores, né, da família. Ao inverno. É isso, que é do inverno. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Sucesso na loja e continue trazendo peças especiais diferentes de grande design, como Cláudia Arbex. Isso mesmo. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Transcrição e Legendas por Query